Telefone tocou Bruno Abreu Não vou atender Essa ligação Essa pegada que eu tô Bebendo e sofrendo de amor Voltei a beber Pelos bares das ruas Voltadas na calada da noite Errando o caminho de casa Vou bebendo pra te esquecer Mas o que sinto por você Não vai mudar, amor Só sei que a minha ficha não caiu Viver sem você pra me dar barril Telefone tocou Mas eu não vou atender Eu tô no corre de amor Corre de amor E a culpada disso tudo é você O alô pros paredões do meu Brasil Me falta Tô bebendo pra te esquecer Mas o que sinto por você Não vai mudar, amor Só sei que a minha ficha não caiu Viver sem você pra me dar barril Telefone tocou Telefone tocou Isso tudo é você Chama ou chamou Chama ou chamou Chama ou chamou Mas eu não vou atender Chama ou chamou Chama ou chamou Chama ou chamou Com água e sabão Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um corvinhão bonito Ela também tem coração Oh, filha da peste Bruna abril Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corvinhão bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Não é só um corvinhão bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Não é só um corvinhão bonito Ela também tem coração 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 Bruna Freu Não é só um corvinhão bonito Ela também tem coração Coração Todo mundo falou não mexe com ela Não vai não Eu doido por ela, a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado, ela me vence na imaginação Tô com moral no céu Coscopas e Deus, o Moral de Aiguara Tenho um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu Eu tô, tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor, tô com moral no céu Eu tô, tenho um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Machuca meu coração Bruna Brê Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu dou por ela e a galera me dá pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando, me chamando de amor Tenho anjo me chamando Demorou, demorou, mas compensou Bruna Brê Isso é Bruna Brê Pra machucar os corações Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Tô na marinha Coscobas e Dês O moral de Aipara Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Um labreu Machuca na coração Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Dona Maria O filho da peste Bruno Abreu Achou que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não se eu fico sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Coscoba Cidez O Moral de Aiguara É amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar E se isso tudo vai durar Eu não sei Alô meu paredão atrevida Pipoca Por toda minha vida Por você procurei Nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Alô dom do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me chamando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se vai durar Alô dom do bar Alô dom do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Se voar comer água Tem que ser ouvindo Brunabre Bora sofrer Brunabre 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 Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desce jeito Você vai acabar Acabar com a minha vida Alô dom do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô dom do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que o Bruninho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Brunabre Brunabre Sucesso teve uma voz Brunabre Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Minhas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho empumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E é o seu meu Amor proibido Que faz bem Você me apanha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apesar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem 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 E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho empumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Sem a Julieta E o seu Romeu O amor proibido Em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar Em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Não venha com chantagem Me fazer refém Refém Bruna Abreu Bruna Abreu Bruna Abreu Saber que ela está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Estava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Estava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer Que encontrou Alguém melhor Que eu Traz aí pra mim Um copo Que o uísque O gelo De volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltrata Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim O copo E o uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltrata Maltrata E não tem esse Que não chora Maltrata Maltrata O copo De uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim O copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora É Vida Peste Bruna Peste Bruna Peste Bruna Peste Um pote Nutella Bruna Peste Lembra que eu te avisei Pra não me abandonar Pois ser solteira Perderia a graça Em menos de um mês E o que cê fez? Se entregou ao mundo De ilusões Falsos Amores Conheceu caras normais Mas nada demais Ou ninguém te faz Mulher Como eu te fiz Agora Vem ligar Pra mim E agora Chora aí Com o seu pote de novela Sem ter ninguém pra ver novela juntos Beijando os caras que não tem assunto E agora Chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver sua série juntos Eu te amei muito mais Eu não sou burro Esquece Segue o seu humor Oh 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 Pedro Mateus Se entregou ao mundo De ilusões Falsos amores Conheceu caras normais Mas nada demais Ou ninguém te faz Mulher Como eu te fiz Agora Vem ligar Pra mim E agora Chora aí Com o seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novela juntos Beijando os caras que não tem assunto E agora Chora aí Com o seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver sua série juntos Eu te amei muito mais Eu não sou burro Esquece Segue o seu humor E agora Eu não sou burro É Bruna Abril É Bruna Abril É Bruna Abril É Bruna Abril Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Com as pontas e dedos, o moral de Aiguara É uma breu, um dedo, um dedo, um dedo Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Seu jeito na cama, e um olho safado, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Uma pegada bem gostosa sim Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, toca ai Machuca não, coração Tinha tudo pra dar certo, tudo era um livro aberto Me entreguei de corpo e alma, me joguei em suas mãos Mas o tempo foi passando e eu fui te conhecendo Fui vivendo e aprendendo com os teus erros Com os teus erros Fizou no meu calo doeu, é claro que não se esqueceu Iludiu meu coração, quis manter tudo em segredos Em segredos Só que não, eu fiquei sabendo pela boca de outra pessoa E eu, o que você fez não merece perdão Tchau, adeus Foi você que me perdeu Tchau, adeus Tchau, adeus Tchau, adeus Tchau, adeus Foi você que me perdeu Tchau, adeus Tchau, adeus Agora quem não te quer sou eu Tchau, adeus Tchau, adeus Tchau, adeus Tchau, adeus Só que não, eu fiquei sabendo Pela boca de outra pessoa E eu, o que você fez não merece perdão Tchau, adeus, tchau, adeus Foi você que me perdeu Tchau, adeus, tchau, adeus Agora que não te quer sou eu Tchau, adeus, tchau, adeus Foi você que me perdeu Tchau, adeus, tchau, adeus Agora que não Joga a mãozinha pra cima e vê assim, ó Tchau, adeus, tchau, adeus Foi você que me perdeu Tchau, adeus, tchau, adeus Agora que não te quer sou eu Tchau, adeus, tchau, adeus Foi você que me perdeu Tchau, adeus, tchau, adeus Agora que não te quer sou eu Tchau, adeus, tchau, adeus Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traio Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traio Coscopa Cidês O Moral de Aipara No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traio com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boca Eu só te trocaria Se fosse por... Eu descrevi Eu descrevi Cada detalhe com quem te traio Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado Num sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traio com a moça do espelho Eu sou louco pirado Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boca Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boca